Olá, eu sou o Guilherme Camilo e está começando mais um Conectv Notícias. E olha só, a Prefeitura de Jandira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em mais uma colaboração com o SEBRAE, divulgou nesta quarta-feira que está com inscrições abertas para um novo curso chamado Faça o Preço Certo e Não Perca Dinheiro. As informações são exclusivas para empresas e serão ministradas de maneira online e totalmente gratuita. O curso em questão visa ensinar estratégias de precificação garantindo lucros consistentes. Além disso, as aulas abordarão assuntos como custos, despesas fixas e variáveis, margem de contribuição e lucro, avaliação de preços, entre outros. Ressalta-se que, para cadastrar-se, é necessário fornecer dados empresariais, como razão social, porte, nome e fantasia, serviço oferecido, setor e data de abertura da empresa. Olha só, as obras do programa Asfalto Novo no bairro Jardim Pioneiro, em Cotia, estão chegando à etapa final. De acordo com a administração, a infraestrutura foi concluída em 100% e a pavimentação na estrada Normandia atingiu 73%. A via, que possuía trechos de asfalto, passou por reparos, recomposição e teve guias, sarjetas, base viária, recapeamento e pavimentação implantados. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados nas próximas semanas. No total, o projeto contemplou mais de 1.690 metros de via com asfalto e infraestrutura de alta qualidade. Além disso, inclui a recomposição e a construção de passeios. Foram recompostos 116 metros de passeio e construídos mais de 1.741 metros. Para mais notícias como essas, fiquem conectados aqui na Conectv.